Estamos de volta a Desirê Tecidos que está repleta de novidades, muitos tecidos maravilhosos da linha Festa para você. Paulo, o que vocês prepararam para o pessoal de casa? Oi Gabi, tudo bem? Então pessoal, a Desirê está com uma coleção incrível de tecidos para o seu vestido de festa. Entre elas temos rendas com e sem bordado de todas as cores, tecidos lisos do encorpado ao mais leve, sem falar do estampado. Então você não tem desculpa de fazer aquele vestido diva, hein? É verdade, uma linha maravilhosa com as melhores tendências do mundo da alta costura. Te esperam aqui com aquela consultoria personalizada, né Paulo? Isso, vou desenhar teu vestido exclusivo para não ter ninguém igual. Você ser diva exclusiva naquela festa, viu? Espero por vocês aqui, hein? Venha conhecer todas as novidades da Desirê Tecidos. Afinal, as tendências do mundo da alta costura, você só encontra aqui, vem pra cá.